Música Fala seus putos, beleza? Zord Games na área galera, tamo de volta com um to down, décima primeira parte Vamos continuar da onde a gente parou galera, momento aqui decisivo Vamos ver o que o Matt vai fazer aqui, quebrar a porta ou ajudar a Emily? Vamos quebrar a porta Ok, certo, aqui vai, vou soprar e vou... Vai logo! Bora meu filho Que... 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 Ah, espirrando a hora do vídeo A gente estava bem aqui poucas horas atrás E isso acabou de acontecer Mas que merda que está acontecendo Só pode ser o cara que pegou o Chris A Ashley e o Josh Ele deve saber que essa é a única saída Não diga isso Olha, o teleférico é bem longe daqui Bom, é, olha Não é tão longe, é? Você consegue pular? Faz o olho de ficar pular Mas nem tanto Valeu o elogio Ué, Matt, se você não consegue pular Então o que vamos fazer? Eu não sei Meu Deus, tudo isso está, tipo, tão destruído Acho que sabia exatamente o que estavam fazendo Tudo planejado Alguém acabou mesmo Com esta espeluca Que bagunça O lugar mal estava viável antes E agora, então Aí, explorador Talvez seja melhor arrumar o teleférico Que cair na estrada, né? Ficar suando ele não vai resolver não, filha Tem que estar com ele Muito obrigado Desfiz a amizade Ótimo Sem chave, sem teleférico Então, nós estamos na estrada E a tal torre de vigia Naquele mapa que você encontrou Bom, acho que é uma opção Talvez tenha um rádio ou algo assim Quer dizer, ela teria um, não? Provavelmente Matt, a gente precisa chegar no rádio Concordar Podemos usar o rádio Para pedir ajuda Alguém tem que pegar o sinal Nossa, Matt, boa Rádio tão esperto Por que você está tão chata? A situação está bem séria Eu também tenho guide Eu também tenho guide O outro foi lá Ainda está chata com ele Para Ah, espera aí Corre a repositor Tirando a gente daqui Senhor cabeça de vento Ah Primeiro as damas Olha o meu filho Olha hoje Doida Olha que beleza Você vem comigo, querida Parece mágica Vamos lá A gente consegue sair daqui Desse jeito Você está bem? É Obrigada Olha, é melhor você ir primeiro Para me proteger Chegou Mamma mia Ainda bem que acabou É, vai amanhã Não é amanhã Mas e se não funcionar? O rádio Vai funcionar Mas e se não Precisamos de um plano Talvez A gente possa descer Descer o que? A montanha Está falando sério? Qual o problema? Não é tipo Flutuar no céu Está quase na mesma É escuro demais Ei, eu espero que a gente não precise Acha que o psicopata vai simplesmente desistir e fugir? Não Não é que não Ele quer matar tudo Não é que não Esperar Passar Vai ser bem mais fácil resolver tudo isso de manhã Deixe que não seja no chalé É pra lá que ele acha que nós vamos Alguém me observar Essa madeira está caindo Não Só pra correr Mais uma pista não Toda vez que pega isso aí é treta Olha que lua bonita Danger E agora? Tem que dar meia volta Hum Deu ruim Ai, ai, ai Fudeu Ah, meu Deus Ai, ai, vai muda Pra tia tomar banho Ah, vai o taradão Não, não é o taradão É um doido mesmo Nossa senhora Vai tomar um sustaço Vai tomar um sustaço Gente Oi Oi Pessoal Tem ninguém Morrendo Me assustando Tá bom Não, não é o taradão Não vai dar certo isso Vai dar merda Vai Vai dar merda Vai dar merda Vai Não, não é o taradão Ah, fala sério Minhas roupas mesmo Quem fez isso Não vai ganhar Presente de Natal Sério Vocês mandaram Muito mal Muito mal Não vai dar certo isso Não vai dar certo isso Mas que droga Onde pariu Eita ferra É Não Isso está passando Dos limites Foi muito engraçado Olha essa mão Estão andando por aí De toalha Mas agora Eu só Queria acabar com isso Tá bom Com uma roupa Não Já chega Vão devolver as minhas roupas Ou vou ter que ficar de toalha o resto do fim de semana Pelo jeito de toalha Olha, vocês estavam tentando me assustar Adivinha? Conseguiram Não, filho, é pra cá Vão achar o Amla Salvar o dia Hã? Esse é o problema Eita, porra Vai tomar um susto aí, filho Tá aí Pessoal, qual é? Já chega disso! Eu não tô gostando mesmo desse silêncio aqui Deu ruim Olá, Samanta Olá Procurando por mim? Creio que não terá muita sorte procurando, Samanta Você só verá o que eu quiser que você veja E eu tenho muito pra lhe mostrar Tá acontecendo Abra os olhos Ai, meu Deus Ela é bem bonita, não acha? Um belo passarinho no banho Você acha que ela tem alguma ideia do que está por vir? Acha que vocês foram os últimos momentos felizes da vida dessa criatura? Ele tá me mostrando isso Por que está assistindo? Que a foto tá fechada George! Como se sente por isso? Meu Deus! O que você fez? Eu vou te dar 10 segundos 9 8 7 Por favor, não! Sam? Não Sam? Não Não Vamos correr Vamos lá Merda, merda, merda 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 Droga, droga, droga! Senhor, o que está se escondendo? Sam! Por que prolongado o inevitável? Não! 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 Hora de chuva! Não! Não! Deu ruim. Isso foi mesmo empolgante, não foi? Muito bem! Seu jogo parece estar indo muito bem. Ah, eu estou vivo ainda, né? Sim. Todo o trabalho que fizemos explorando a fonte dos seus medos. Em você usou tudo para o mal. Seu medo avassalador do isolamento. Você voltou isso contra pessoas a quem deseja desesperadamente atormentar. E valeu a pena. Valeu a pena. Eita! Esse jogo é para dar susto mesmo, né, galera? Não tem base, não. Que isso... Ai, não faça isso que eu fiz! Ai, não faça isso que eu fiz! Não! Meu Deus, a gente tem que sair daqui. Não entendo o que aconteceu. Não, isso é loucura, a gente precisa de ajuda. Oi? Pessoal? Olá, Samantha. Procurando por mim? Emily, a gente deveria procurar os outros. Mike e Jessica estão trepando por aí. E vai ver onde a Sam tá? Acho que ela tá no chalé. Por que estamos discutindo isso? Vamos! Ei, olha! Torre de vigia. Ah! Matt, o que foi isso? Ah, sei lá. E agora? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Meu Deus! Fica calma. Relaxa. Estou certo. Só querem olhar a gente. Não, 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 Matt. Eles vão no nosso carro. Vamos lá. Olha só. Ande devagar. Está bem? Estou bem. Vamos. Gostam com a mina A mina é diferente Só até dia ruim hoje galera Se a gente conseguir contatar alguém com o rádio Dizemos que precisamos de ajuda O que a gente faz enquanto espera? Voltamos para o chalé e juntamos todo mundo Todo mundo quer A gente devia ficar aqui Caso a pessoa precise falar com a gente de novo Vamos fazer o rádio funcionar com medo Eita Tá claro demais Nem fala Não consigo ver O que é isso? É só uma luz de segurança Sensor de movimentos Será? É só uma luz de segurança Alemça Ótimo Ok, Nomi. Vou ter de cima a chave. Estamos quase lá dentro. O que é você, viado? Demora do caramba, senhor. Está aquecendo, que bonito. Vamos lá. Vamos lá. Você está bem? Estou. É bem... sem energia. Isso aí, agora sim. Ok, vamos voltar para o Matt e Emily. Ah, funcionou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Desculpa, Hannah. Ainda está desaparecida. Depois de hoje, o sumiço delas começou a fazer sentido. Vamos lá. Cabuloso. Vamos lá. Vamos lá. Tem alguém aí? Olá. Por favor, diga alguma coisa se estiver aí. Precisamos de ajuda. Câmbio, câmbio. Merda. Alô? Ai, meu Deus. Obrigada. Precisamos de ajuda. Alô, tem alguém tentando nos convocar? Aqui é o serviço de guarda florestal do parque. Aqui é o serviço de guarda florestal do parque. Seu sinal não está muito bom. Por favor, fale devagar e com clareza. Câmbio. Por favor, ajuda. Deus, estamos presos na montanha Blackwood e tem um aneco. Se estiver ouvindo, por favor, repita a mensagem. Não estou conseguindo entender o que está dizendo. Precisamos de ajuda. Alô? Pode, por favor, se identificar. Câmbio. É, meu Deus, a quem? Aqui é. Meu nome é Emily. Alô? O sinal não está claro. Por favor, repita a câmbio. Atirando, hein, mano? Nós estamos na montanha Blackwood, no chalé de esqui. Tem um assassino que está atrás da gente. Matou um de nossos amigos. Ai, meu Deus, por favor. Tem que ajudar a gente. Alguma coisa, senhor Alonso? Deve ser a merda de um ser. Entendido, senhora. Por favor, não saia da sua posição. Mandaremos helicópteros para buscá-los assim que a tempestade passar. Câmbio. O quê? Quanto? Quanto tempo? Amanhecer. Onde está a minha? Não, não é? Não, não é? Meu Deus. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ele está aqui. Ele está vindo atrás de mim. Puta, né? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Merda! Não se mexe! Emily! Emily! Você é sua esperta! Esperta! Não! 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 Oh merda! Oh puta merda! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Droga! 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 Matt! Ai meu Deus! Matt! Me ajuda por favor! Tô indo! Tô indo! Emily! Isso está oscilando bastante aqui! Matt! Você tem que fazer alguma coisa agora! O que você está esperando? Tô pensando! Deixa eu pensar! Não pensa seu idiota! Só me tira daqui! Nossa! Que uma é chata! Bom galera! Eu vou ficando por aqui! O vídeo já está ficando grande! Agora a gente vai ficar na expectativa de saber o que ele vai fazer! Vai ser encorajador ou insultante? Porque ela está enchendo o saco! Vamos ver qual vai ser a atitude dele! Beleza galera! Então semana que vem tem mais um capítulo de 1 to down! É isso aí! Valeu! Falou! Até mais!